A Simeone está com fome E agora ela decidiu que ela quer comer O Bilal alheio Ela deu uma mordida No Amarelinho do chai Não é nem Natal ainda A Simeone já está querendo a ceia O que você achou dessa situação Sem ficar falando essas palavras Que nós vamos te arrastar para cima O que você achou desse momento Conta para a gente que história foi essa Chai Simeone mordeu O trem dele E falou que foi forte mesmo O trem dele Pois é, exatamente Estava conversando ali O Radamese falou que foi duas vezes O chai chegou a falar que ela ainda pegou e jogou para o lado Então é É muito sério É muito sério A Alicia perguntou se ele deixou e tal E ele falou Não, foi do nada Do nada E o Radamese concordando que do nada Ela chegou e mordeu O pirulito ali do chai Então é muito sério A gente sabe muito bem que é questão ali De Não posso falar a palavra É Mas vocês sabem o que que é Inclusive teve uma Aí ó O Simeone mordeu o pirulito do chai É Eu ia falar outra coisa aqui Mas melhor não É É isso Olha É engraçado É sério Mas é engraçado Mas é sério Pô Pô Simeone Melhore É Eu vou mudar a palavra A Simeone mordeu a banana do chai Por favor Dê sinônimos Para a gente escrever na tarde aqui Porque a gente precisa de ajuda A gente não pode falar É Eu acho que pirulito é melhor né Eu vou mudar para pirulito mesmo Pirulito Simeone mordeu o pirulito do chai Agora É A gente brinca Mas é falando sério Já passou de todos os limites Imagina se fosse O contrário O chai Mordendo A macaxeira da Simeone Pensa se fosse o chai Mordendo A tabaca Da Simeone Todo mundo aqui já estaria Pedindo a expulsão do chai Se a gente está falando de direitos iguais A gente precisa falar Que isso não pode acontecer Ninguém pode sair mordendo as coisas das outras pessoas galera Isso aí tem nome pô Isso aí tem nome Certo Absurdo E não foi passado para a gente A gente não viu isso também né Se eles não tem essa conversa ali A gente nem ia ficar sabendo que isso aconteceu né Isso foi durante a festa hein pessoal A festa foi sexta-feira Hoje eles estavam comentando isso daí Pois é Pois é E o chai Demonstra um certo incômodo ao falar Ele não falou isso rindo Né Então Simeone tem que ser expulsa Tem que ser Se for considerar isso Tem uma Eu vou recuperar aqui Pode falar É se for considerar isso Simeone tem que responder Seriamente por conta disso Cara O pessoal está perguntando Cadê o vídeo dessa história Bom vamos explicar O chai Estava conversando Com o Radamés E com a Alicia Quando ele relatou Esse momento Então é uma cena Que não foi transmitida No 24 horas Até porque o 24 horas Não tem áudio E também não tem transmissão Vocês sabem Vocês pagam serviço Vocês não recebem Assim como a gente também A gente vê de vez em quando O que eles querem mostrar Tá bom Jaqueline Beijo aí para o Recife Olha Aqui ó Se liga Aqui Isso aqui é o perfil do Lucas No dia 20 né Há dois dias Uma nota oficial Na última Na noite da última festa Na fazenda Lucas e Camila Simeone Estavam dançando De forma descontraída No entanto Uma captura de tela Foi feita Completamente fora de contexto Dando a impressão De que uma das mãos de Lucas Estava sobre o glúteo de Simeone Posteriormente Essa captura de tela Foi compartilhada No perfil oficial Do Twitter da Pioa Com sugestões De que ele teria Tarará Tarará Vamos ver na palavra aí A mesma O tatatá É um crime sério Envolvendo ações De natureza sexual Não consensuais Como toques indesejados Entretanto No presente caso É importante ressaltar De que de modo algum Houve tatatá Pois se o vídeo Foi assistido na íntegra Ficará evidente Que essa situação Não ocorreu Essas insinuações Buscam prejudicar Lucas de maneira injusta Divamando sua reputação E acusações infundadas Aí aqui tem a imagem Do momento Tá pessoal Tá Veja Tá aqui ó É a DM da Simeone Botando culpa Em cima Do Lucas É isso? Exatamente Acusando o Lucas De ter feito Só que daí Se pega aqui O vídeo Rolando aqui ó Rapidamente Eles tão dançando Ali né E daí A questão do 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 É esse ponto Então a Simeone Tá acusando o Lucas Disso Sendo que aí Tem o Shai falando Teve testemunhas Vendo o que a Simeone Fez Né Com relação ao Shai Ali Dá pra ver ele Desconfortável mesmo Ele falando que Não tava Não deu nessa permissão Pra ela fazer aquele tipo De coisa Então no caso É muito mais sério né E ela querer jogar Isso pra cima do Lucas Ali Então veja A equipe dela Se defender Ela joga baixo Ela joga baixo Com o Lucas Quando na verdade Vem o Shai E joga Tudo no ventilador Falando que ela Fez isso com ele Então a verdadeira Pessoa que tá fazendo Algo errado Lá dentro É a Simeone Vamos às conversas Radamed vira Ela estava dançando Toda Abaixou E vrá Aí o Shai Eu fiz Ué Mordeu forte mesmo Aí a Alissa Você estava esperando Aí o Shai Não Algumas vezes Eu fiz assim Que é um sinal de afastando Simeone Me ajuda Ela estava bebadaça Eu falei pra ela Mano Se comporta O Shai relatando agora O Shai relatando agora Radamed puxou o assunto Eu tinha acabado De dar uma Ela tinha acabado De dar uma mordida No pirulito dele Você não viu? Disse o Radamed Falando inclusive Ali pro Shai Ou seja Teto de vidro Na hora da Simeone De apontar o dedo Na cara dos outros Pra falar com os outros É isso, isso e aquilo Ela faz Mas na hora de lembrar As coisas que ela Tá fazendo lá dentro Ela não faz Ela não lembra Ela faz a santa Santinha do pau oco Né Shwenk? Exatamente É o que eu acho Muita gente comentando Aqui também No superchat O Ilan Milanda Mandou um aqui agora E falou Dieguinho A gente brinca Mas é sério Se fosse um dos meninos Que tocassem nas meninas Acho que já tinha Abaixado polícia Lá no set de filmagens É A gente brinca Só com o nome Que a gente criou aqui Pra não falar a palavra A gente deu o nome aqui Ficou engraçado Mas a situação é muito séria Inclusive a Maria A Cristina Furlan Falou Mordeu o anãozinho dele Amo vocês Disse a Marília Furlan Que sabe Que a gente brinca também E fala sério Ao mesmo tempo Só pra explicar Pra vocês A gente começou Com a história Mas no fim A situação é muito séria E envolve Inclusive Uma bronca Da direção da Record Uma chamada de atenção Que até agora Não veio Eu volto a dizer Se fosse o contrário Se fosse ela O alvo Das brincadeirinhas Do Shai A gente sabe Que isso já teria Dado muito ruim Lá dentro Então Dois pesos Duas medidas Não pode ser assim A regra Tem que valer Pra todo mundo É o que eu acho Se você concorda Like Compartilha esse vídeo Siga o perfil Se inscreva no canal E ativa o sininho Pra não perder nenhum lance E ativa o sininho